A reprodução começa com a reprodução assexuada, em que um pólipo se divide em outros pólipos. Esses pólipos a gente mantém em um aquário, onde é feita a alimentação e a troca parcial de água. Quando eu quero que elas naixam, que a gente chama de estrobilar, eu separo alguns pólipos e transfiro para o aquário que a gente chama de estrobilação. Nesse aquário, a gente faz uma mudança brusca dos parâmetros de água para que elas estrobilem. Isso é bem semelhante ao que acontece na natureza. Assim que elas estrobilam, a gente transfere elas para uma mini-cryza. Elas, aumentando um pouquinho o tamanho, a gente passa para uma outra cryza um pouco maior e assim sucessivamente. Daqui, ela vai para a exposição. Sobre alimentação, galera, a gente alimenta elas com nalpha e artemia durante 24 horas por dia. Por quê? Porque como elas ficam durante o dia todo em circulação, elas precisam de nutrientes para continuar nadando e ter força o suficiente para continuar a circulação.